Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Se Refresquem e além disso amanhã, domingo, é o dia das meninas É o dia que elas vão se cuidar, ir pro salão de beleza, ficar junto, cuidar da pele, da alma, dos cabelos E nada melhor do que ser um dia depois da praia, já que o cabelo volta meio ressecadinho E isso daqui, como vocês estão cansados de saber, é o piercing do umbigo da nossa Lana É tanta gente reunida no canto só, que fica difícil prestar atenção em todos Nosso Dylan maravilhoso chegou aqui com fome e já preparou bifes, dois pratões de bife Vou colocar aqui na mesa e vou pedir pra que ele chame para a refeição Porque eu quero que todo mundo venha aqui, ó, se alimentar Porque o nosso Dylan está com fome Chama a galera Ah, gente, outra pessoinha que está aqui também e que tirou a roupa Ninguém merece O cabelo dela tá preto, mas o único bebê que sempre tá com a gente é a filha da Charlie Sim, ela veio e é a segunda vez que essa pestinha tira a roupa Vou deixá-la peladinha mesmo, gente É um bebê, vou deixá-la correndo peladinha por aí E Luna está arrumada assim na praia por qual motivo? Troca de roupa, mulher Lana, para de boiar, vem aqui no seu boy que está conversando com o Vicente Vicente é maravilhoso E, gente, eu ainda não tive a oportunidade de ler os comentários Porque eu tô muito atolada nas coisas que eu preciso fazer E são mais de 2 mil comentários pra poder responder Porque vocês podem pensar que eu só respondo comentários daquele determinado vídeo Não, eu leio todos os comentários de todos os vídeos Incluindo os vídeos mais antigos que as pessoas começam a maratonar Então eu realmente leio todos os comentários Por isso que a quantidade é muito grande Lana, vem aqui nesse homem maravilhoso Vamos espirrar água na cara do Isaac, nesse rostinho bonito Espirrar água também no Vicente E, gente, não tem a possibilidade da nossa família pegar um bronze Nem nada do tipo Porque a skin que eles usam não permite isso Olha, já tem gente se alimentando Kiana, filha da Cassandra, irmã do Vicente, já está aqui, ó Se alimentando Por fazer parte do antigo grupo Oasis O Avery está aqui também A Yuki parece adolescente E se eu não me engano, a Yuki tem um casal de gêmeos Nem lembrava mais deles E hoje a Lindsay tem trabalho, mas vamos tirar férias remuneradas Não quero perder nenhum momento Vem aqui Lana tá maravilhosa com esse maior Olha que bonitinho, gente Azul do jeito que ela gosta E tem estrelinhas brancas É muito linda E ela veio fazer pergunta pra alguém que eu não sei quem Quem sou eu? Eu não sei o que eu quero ser quando crescer Mas todos os meus amigos já decidiram Como posso decidir isso? O que podemos responder? Escolha alguma coisa que você goste de fazer Não se preocupe, você tem tempo Ou estude para ter um trabalho que pague bem Vamos responder Escolha alguma coisa que você goste de fazer O que é extremamente importante E ela veio fazer essa pergunta pro Dylan Vamos conversar com a Kiana Fazer escultura de areia juntos E o restante do nosso povo tá tudo nadando Ah, gente, outra coisa A Layla trouxe os amiguinhos Aqui, ó O bonde da Layla também veio Porque senão não teria pessoinhas da idade dela Vamos pegar uma porção aqui em conjunto Tem gente se balançando? A Yuki tá curtindo Cadê a Charlie? Ah, tá aqui, ó Tá vigiando a filha? Tá mais do que certa Responsabilidade inteirinha dela Maverick tá com tênis na praia Esse povo fica usando tênis Mas não tem por qual motivo E a nossa Lana tá aqui, ó Só fazendo uma escultura com a Kiana Eu acho que a Kiana seria uma boa amizade Pra nossa menina, gente E chuto em dizer que é melhor do que Charlie A Charlie... Eu não confio nela Sinceramente Lana tá muito feliz com o feriado que ela teve do dia do amor Foi muito bom, realmente, né? Ela teve um dia muito feliz E com direito a tour com o nosso Isaac Layla tá observando a conversa do pai dela Vem aqui, Layla Senta aqui na sombra, ó Come aqui em conjunto Olha o grupo dos loirinhos Ximena, Roderick e Miquel E a Carol tá conversando com o Kellen Depois vem aqui e vamos conversar sobre brinquedos Vamos boiar Vamos curtir essa praia Lindsay com um biquininho maravilhoso Bem gata Com alguns tons de amarelo Porque é a cor que ela gosta demais Ela tá conversando com o Lana Mas eu não tô ouvindo a voz das duas Vamos aqui, ó Nadar em conjunto com o seu grupo Nadar por aí em conjunto Vai lá, Lindsay E o Dylan tá enjoado? Ele fez o bife Tá comendo o bife, tá enjoado? Coitado E ele não gostou de usar o banheiro público Tadinho, gente Ah, uma coisa que eu fiz Eu tô tentando fazer isso há muito tempo Que o Dylan toque junto com a Lana Hoje eu trouxe o violão dos dois Pra que eles pudessem começar a tocar aqui na praia Por que não? Independente do local Eu acho que seria legal Olha esse grupo A Morgana tinha que atrapalhar as coisas Ela tá dentro da Luna Olha isso Isso daqui é o que a gente chama de encosto Porque, pelo amor de Jesus Lana tá com fome Vem aqui se alimentar Ela podia chamar o pessoal, né? Vem pra cá em conjunto Pra que todo mundo possa comer Vai lá, Lana Se não, ninguém come E agora sim, ó A Charlie mudou a roupa Isso daqui Essas luzes São muito estranhas Será que são elementais da ilha? Eu acho que sim, gente Porque eu nunca vi isso na minha vida Vamos conversar com o Vicente Por mais que a gente saiba que o Vicente gosta da Lana É tudo normal Sempre foi normal Porque eu não seria agora Olha a Layla nadando Eu nem sabia que ela nadava tão bem, gente Ela aprendeu a nadar na nossa piscina lá de casa E olha a quantidade de gente Que tá vindo nadar junto O pessoal do Dylan E o grupinho da Layla O bonde dos loiros Só falta o Kelly ficar loiro quando crescer E além de ser maravilhoso, ó Saindo da água Vamos conversar com o Mikkel Espirrar água Carol tá triste? Elogio sincero Eles estão há muito tempo lá dentro, gente Vamos fazer escultura em conjunto? Fazer muitas esculturas em conjunto É isso aí que eu quero fazer Chase tá triste? Lembram que no episódio anterior Ele passou pelo Dylan E estava triste? Ele continua Será que alguém que ele gosta faleceu? Aconteceu alguma coisa? O Leaf tá aqui, ó Tá bem Os dois estão bem junto E a Lana tá toda vermelhinha Porque tá na praia Muito gata Olha o que a Lana descobriu O Chase é vegetariano E ela acabou de comer bife Que tristeza E ela foi falar com a irmã Olha que coisa linda Lana sozinha Tá indo ensinar a Laila a nadar Olha isso, gente Que apoio mais lindo Isso que é irmãzona E o Isaac, é claro Veio conversar com a sua amada E a gente nem conversou com a Charlie Vamos conversar com ela Reclamar do tempo ensolarado, não Alegrar o dia Lindsay tá conversando com o Dylan Porque eles não vivem separados uns do outro De forma nenhuma O nosso dia na praia Tá bem relaxante Daqui a pouco ele já chega no fim E olha essas festinhas Fazendo esculturas na areia Que legal, gente Todo mundo junto Lana, vem aqui Antes que eu esqueça Vem aqui Dylan, também vem aqui Ele foi no banheiro já? Já E eu quero que os dois Comecem a tocar violão juntos Olha que coisa mais linda Dylan e a nossa Lana Praticando violão juntos Ai, gente Que coisa mais linda Como demorou pra isso acontecer E o melhor disso É que os amigos Estão dando simoleons a ele O primeiro foi o Maverick Deixou 20 simoleons pro Dylan Que lindo esses dois juntos E a gente ainda tá ganhando Dinheiro do povo Lana não tá gostando muito Do que está tocando Porque ela não sabe tocar nada Então ela tá praticando Já o Dylan tá tocando Uma música Porque ele já tá, ó No nível máximo Na habilidade de violão Se eu não me engano E ele é músico, né, gente? Bora continuar tocando, Dylan Vem aqui, ó Tocar música vanguarda Bora tocar de tudo Vamos ensinar a nossa Lana E Lana combinou perfeitamente Com esse violão Que eu escolhi pra ela Meio azulzinho Com o coração rosa Do jeito que ela gosta Laila, vem aqui, ó Assistir a sua irmã Vamos assistir Lindsay, vem assistir A sua filha também Vicente veio correndo Pra assistir Lana Ai, gente Que coisa mais linda Olha Ivory Que palhaço Só o Ivory Tá tocando junto com eles Ninguém pediu Pra que ele tocasse É o momento Pai e filha Não, amigo E olha E olha as esculturas Das crianças Que legal Todos os amigos Praticamente assistindo A apresentação Da Lana E do Dylan Que momento lindo Lindsay, tu não pode Perder esse momento Vamos tirar uma foto Eu só não sei Onde tá a câmera Da Lindsay Vou pegar essa daqui Da Lana E vou tirar foto Bora guardar esse momento Lindsay fotógrafa Não ia perder Essa oportunidade Vamos tirar foto Da plateia Desse momento aqui Focar no Dylan Gato Maravilhoso 34 anos Jovem Músico Gatíssimo mesmo E depois eu quero Que ela se aproxime Da Lana Olha que foto Mais linda Da Lana Bem de pertinho Que maravilhosa É a primeira vez Que ela treina Violão Junto com o pai dela E é a primeira vez Que a gente vem Pra Sulane Com a família Lindíssimos E gente É a primeira vez Que a gente volta Depois das férias Que eles tiveram juntos Eu nem lembrava E agora que a Layla Chegou Pra assistir a irmã Só que ela tá apertada Que vontade de fazer Com que o Avery Pare de tocar esse violão Ninguém pediu Pra que ele tocasse É o momento Pai e filha Real Mas enfim Gente Já são Sete e meia da noite Já tá na hora De ir pra casa Isaac tá cansado Tá aqui ó Deitado Nossa Layla Tá no banheiro E eu vou levar Todo mundo pra casa É agora Chegamos em casa Depois de um dia Maravilhoso na praia Lana está apertada Mas já vai no banheiro Também precisa de um banho Layla vai precisar De um banho Então vem aqui em cima E já toma esse banho Lindsay até que está bem Mas também vai precisar De um banho E já chegou em casa Limpando ela Meu Deus do céu Dylan vem no seu filho Eu já ia pedir pro Dylan Fazer alguma coisa com o Cookie Mas ele já vai elogiar ele sozinho Cara Isso daqui é uma conexão tão grande Que eu fico abismada Cada vez que eu venho gravar com vocês É a coisa mais linda Gente Dá petisco pra esse bebê E beijos especiais Já falei isso antes E repito É impossível Lana levar o Cookie Seja lá pra onde ela for E a nossa Layla Está super animada Pro dia de amanhã Porque ela quer cuidar Das madeixas no salão Mas antes disso Vamos limpar essa poça Deixa eu ver se ela tem lição Pra fazer Porque daí ela já faz Tem trabalhos Mas como ela já é nota 10 A gente não precisa Focar muito nisso Ainda é 8 e pouca da noite Eu acho que dá tempo Da gente fazer alguma coisa Eu só não sei qual coisa Pode ser essa exatamente Dylan também Dylan também vai precisar de banho Vem aqui tomar Sua filha já está secando a poça E Lindsay está tomando banho E vai precisar dormir É isso que eu vou pedir Pra que ela faça E eles tiveram um dia Muito feliz na praia Provavelmente eles estão Um pouco cansados No nosso próximo dia Que é o domingo Vai ser o dia das meninas Elas vão se cuidar Vão no salão de beleza Vai ser o momento só delas E não Eu não vou chamar Nenhuma das outras meninas Vai ser somente Lindsay e as filhas Porque é o que mais importa E é isso gente Vou finalizar o episódio por aqui Espero muito que vocês tenham gostado Cada vez está mais perto do fim E é isso Clica muito no gostei Compartilhe esse vídeo Com seus amigos Caso você ainda não seja inscrito Inscreva-se Porque aqui Tem vídeos novos todos os dias Às 5 horas da tarde A gente ainda rola semanas Que tem dois vídeos por dia Um beijo Até a próxima E bye bye Bye